Oi pessoal, hoje eu vim aqui no PKXD porque eu tô atrás do meu amigo, o Buzz Lightyear, eu vou procurá-lo, tchau! Ah, Buzz Lightyear, você viu quem tava atrás de você? Não! O Woody, ele estava aqui no mundo te procurando! Sério? Sim, você precisa encontrá-lo, você nem sabe o que vai acontecer! O quê? O Woody vai ser jogado no lixão e nós precisamos salvá-lo! Sim, o dono dele não quer mais ele e está descartando todos os brinquedos! Ah não, eu preciso salvar ele! Vamos rápido, rápido! Vamos, corre! Ah, e essa não? Isso, olha ver se ele está por aqui! Woody! Woody! Ih, Buzz Lightyear, eu acho que ele não está! Vamos, continue procurando! Vamos, bora, vamos! Rápido! Pessoal, eu continuo procurando o meu amigo Buzz Lightyear! Se vocês estiverem vendo ele, gritem! Ou coloquem um like, não sei! Aí eu vou escutar o barulho de vocês e consigo encontrar meu amigo! Tchau, eu vou lá procurá-lo! O Woody! O Woody! Buzz, ele acabou de passar por aqui! Eu acho que ele foi lá para o robozão te procurar! Ah tá! Ele achou que você deve estar fazendo alguma corrida, por isso não te encontrou! Eu quero salvar meu amigo, não posso deixar ele ir embora! Vai, rápido! Ai, meu Deus! Se alguém pegar o Woody e levar ele para o caminhão de lixo! Não, ele não está aqui! Vamos lá na corrida ver se ele está por lá! Pode ser! Será que o Woody entrou lá para te procurar? Rápido! Sim! Buzz, o seu amigo não está por aqui! É verdade! O que você vai fazer? Eu tenho que terminar a corrida! Ele pode estar lá no final! É verdade! Então vai o mais rápido que você puder! Vai! Vai logo! Abre essa cor! Ainda bem que você tem uma super armadura! É verdade! Ou você vai conseguir vencer! Rápido! Ele deve estar lá à sua espera, precisando de ajuda! É verdade! Ele disse que tem que... Ele precisava de mim para mim... Para ajudar a fazer a matéria! Oh, my God! Já pensou se ele vai embora e você fica sem o seu amigo para sempre? Eu só quero! Eu ia ser muito triste! A vida é feita de amigos! E se ele estiver no lixão junto com outros brinquedos... Salvado, Buzz! Rápido! Buzz, você late! Buzz, você late! Ah, por isso esquece o seu nome! Buzz Latir! Ah, sim! Que é o Buzz que late! Você está mudando os assuntos! A gente tem que ir! Ai, meu Deus! A gente tem que fazer esse assunto logo! É porque eu estou tentando te distrair para ver se você esquece que o seu amigo está te esperando e precisa de ajuda! Meu Deus! Assim, quem sabe, você consegue ir mais rápido! Vai por cima! Vai, Buzz! Ai, eu fiquei preso! Buzz, na verdade, você não está querendo ajudar o Woody, né? O quê? O quê? Você está indo tão devagar e o seu amigo precisa de você! Mas é porque esse boneco não corre! Onde? Buzz, onde você estava, amigo? Eu estava te procurando! Ainda bem que você chegou! Assim você me salvou! Porque sabe o que aquele boneco feio disse? O quê? Que você nunca ia aparecer para me salvar! E como você apareceu, eu não preciso ir para a fábrica! Eu estou salvo! Obrigada, amigo! De nada! Eu vou voltar para o Andy! Tchau! Tchau! E, Buzz, parece que mais uma vez você foi o super-herói, mas ficou sozinho! Não importa! Importa que só as amizades! É isso mesmo! Bons amigos para a vida toda! Tchau, Buzz! Tchau! Tchau!